Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês um vídeo diferente e que vocês pediram tanto, que foi como se faz o chaxim. Aí eu estou aqui na casa da minha amiga, ela cedeu e aí eu vim mostrar para vocês, mas antes de mostrar ela fazendo o chaxim, eu vim mostrar para vocês umas plantas que está aqui à venda. Agora o nome, eu não sei, eu tenho essa aqui, aí depois eu deixo na descrição do vídeo o valor. Aí se você se interessar, vocês entrem em contato comigo, tem essa renda inglesa, está aqui muito bonita, tem essa aqui que é a renda francesa, tem essa aqui também, está vendo plantada no chaxim, mas também eu não sei o nome, muito bonita. Então essa dá flor? Dá. Essa também dá flor, essa também dá flor e essa também dá uma flor cor de laranja. E tem aqui os vasinhos de avenca, está vendo? Se você se interessar, vai plantada para vocês. E qual o valor das avenca? Aí é 15. As avenca é 15 reais, cada uma. A renda é francesa? Essa daí... 40. 40 reais. E essa? 35. 35. E essa belezura aqui? Pode ser 35. E a última? 25. Pronto, pessoal. Agora a gente vai... Tem essa aqui também que o nome dela é Não Me Toque, ela está vendo pendurada. Bem bonita. Aí enche, fica bem fininha. Ela fica bem bonita. Depois eu vou mostrar para vocês lá fora, a outra dela. A planta mãe, né? E essa fica no quanto? Essa aí pode ser por 30. Essa é 30 reais. Aí qualquer coisa vocês me chamam. Chaxim, prato. Que eu mando para vocês. Ela vai com prato, vai com chaxim. Tudo bonitinho. Todas elas estão plantadas no chaxim. Agora vamos lá para ver como é que ela faz o chaxim. Olha, gente, como é que fica aqui as folhagens dela, ó. Bem bonita. Essa aqui como está florida. Tem essa aqui. E essa com flor aqui, que vocês gostam de flor. Olha que linda. Tem uma flor, vem com aqui, ó. A chaxim, agora deu aqui, viu, gente? Fica perdoando aí. E tem essa aqui também. Que eu não sei o nome, mas ela também está à venda. Essa é a Zamiococca também, que está bem bonita. Está à venda também. E tem essa renda inglesa aqui. Bem grande, está vendo? Que ela também está à venda. Essa é quanto? Sessenta. Essa é sessenta. E qualquer coisa, vocês... Mostra ali. E aí, como é que fica no chaxim. Aqui, essa da venda, como fica no chaxim. Bem bonita. Essa é a... Inglês. 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 Essa é a renda inglesa, que linda, tá? Aí, é tudo no chaxim. E aquela ali é... Jamaica. Jamaica. Olha que linda, gente. Vou mostrar aqui para vocês também. A planta mãe. Da que ela está vendendo. Está vendo? Como ela fica bem bonita. Lá só é uma mudinha, gente. Está vendo? Vai descer. Aí, a planta mãe como está. Bem bonita. Bem saudável. Mas, se vocês quiserem também, ela vende esse. Aí, essa aí, minha filha. Muito dinheiro. Olha lá. A outra, está vendo? Aí, tu mostra aqui como é que... Vou mostrar para vocês aqui. Uma outra. Que linda. Olha a quentura, está tendo. Olha a espolhagem. Aqui tem uma, ó. Aqui. Tem mais. Aqui tem uma. Aqui tem outra. Ali a mãe do outro. E ali a mãe do que está vendo lá fora. Ali tem outra. Como é o nome? A venca. A venca. Isso é a meia. Ali tem a rosa do deserto. Feinho. E está feia nada. E essa está aí, tá, gente? Como está? Bem bonita, né? Para o vídeo não ficar muito longo, vamos lá para o chachinho. Pronto. E do que é que faz o chachinho. Aqui, olha. É da casca do coco. Você pega... Tira a casca do coco inteira. Depois, você tem que fazer esse processo aqui, ó. Tá vendo? É difícil. Tá vendo? Minhas unhas nem minhas, não tenho mais. Aqui, ó. Você pega, desfia tudo. E aqui é super natural. Não precisa hidratar o chachinho. Viu? É pegou. Prantou. A mudinha da pranta. E regar e pronto. Não precisa fazer nada. Tá vendo? É esse material aqui. Que eu faço. Você vai montando. Tá vendo? Vai botando, botando, botando. Depois você... E quantos cocos, mais ou menos, você usa para você fazer um chachinho? Para fazer um chachinho desse, é uns oito cocos. É muito trabalho, né? É casca. É muito trabalho. É casca de uns oito cocos. E aqui você tem que tirar a casca por fora. Corta o fundo. Tira a casca por fora e tentar tirar inteira. Porque se tirar aquele pedacinho, não testa não. Viu? Pronto. Aí depois você faz... Aí depois que você coloca o que enche ele todo, você costura. Aí volta, você sai enchendo. Enchendo de novo. Por fora. Aí vai, corta o fundo, bota por fora, costura. Vira, enche. Depois, você bota outro fundo por dentro e costura de novo. Meu Deus do céu. Se você não encher todinho aqui, porque quando você enche, ele fica todo molengo. Aí você depois, você tem que encher todo por fora. Juntando, enchendo assim, por dentro do buraco. Até ele ficar nessa situação aqui. Durinho, tá vendo? Certo. Aí no caso, depois que você encher por dentro, você enche por fora. E ele fica todo durinho. E aí você tem... Que tamanho dele? Ele tem um pequeno. Tem o de 10. Tem esse que é o de 10. Tem esse que é de... Tem esse que é o de 15. E o de lá é de 25. Esse é de 25. E tem o outro maior, que não tá pronto ainda. Se vocês quiserem, tem... Tem de todos os tamanhos. 30 reais. É aqueles que estão plantadas. A Jamaica, que ela planta bem grande, ela tem também. E aí, se vocês quiserem, é só vocês me chamarem no WhatsApp. Que aí, eu mando pra vocês pelo correio. É assim que ela faz. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha... É... Aguçado a curiosidade de vocês. Vocês fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Oi.